A capacitação faz parte das ações no programa Mais e Debe, que visa elevar o índice de desenvolvimento da educação básica e beneficiará mais de 3 mil professores que trabalham com as disciplinas de português e matemática em 802 escolas estaduais distribuídas nas 19 unidades regionais de ensino por todo o estado. Nós estamos capacitando nossos professores de língua portuguesa e matemática para um melhoramento nos índices educacionais do estado do Maranhão, que não são os melhores, mas nós com esse trabalho junto com a Secretaria de Estado de Educação, o governo do estado, eu acredito que essa multiplicação dessas ideias de metodologia de trabalho, junto direcionar esse trabalho junto com o nosso alunado de toda a região, 16 municípios, com certeza nós vamos melhorar nossos índices educacionais, que é o IDEB. O curso teve duração de dois dias em cada cidade e foi apresentado por professores como sugestão durante a escuta pedagógica. Debater, questionar e avaliar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional do país, é este o objetivo da capacitação destinada aos professores de língua portuguesa e matemática que está acontecendo aqui no Centro de Ensino Padre Anchieta. O treinamento promovido pela Secretaria de Estado da Educação nas principais cidades eleva os professores a fornecerem propostas para a melhoria da qualidade do ensino público maranhense. O nosso aluno vai ter a oportunidade a partir de agora, antes da segunda avaliação que será no final desse mês, ele terá a oportunidade de rever e nós também revermos a nossa performance, porque estão sendo avaliados não somente os nossos alunos, mas também nós, professores. Então, a ideia é essa, que nós possamos perceber onde erramos nós, juntos, professores e alunos, onde falhamos o que faltou, o que precisa melhorar para que os índices melhorem, para que o aprendizado melhore e nós possamos, assim, colocar a nossa educação em patamar maior, bem maior. A formação é uma parceria entre as secretarias municipais e unidades regionais de educação e possui carga horária de 40 horas, sendo 20 horas presenciais. São quatro turmas formadas, onde os trabalhos foram divididos em grupos. Nós dividimos assim, são quatro turmas formadas, veio os formadores de São Luís, que eles vieram da Seduc, vieram da Seduc para poder agir com esses professores. Então, estão sendo trabalhados os cadernos específicos de matemática e língua portuguesa. Então, nesses cadernos, ele tem todas as diretrizes de como o professor deve proceder em sala de aula, qual o tipo de conteúdo que ele deve trabalhar com o aluno, está certo? Então, para que o Maranhão todo trabalhe o mesmo conteúdo, para que não fique um município trabalhando um conteúdo de matemática, outro município trabalhando outro conteúdo. Então, a gente tende com isso a alinhar, deixar todas as disciplinas trabalhando o mesmo conteúdo.